O Rio de Janeiro, o ano da cidade? Campo dos Goi da Casa, Rio de Janeiro, tá? Aqui no Parque das Esculturas Miro Coelho. É isso, você também com a gente do Perigo. Vem com a maravilha que a gente tem. O grande camarada, entendeu? Vamos lá, Paixão de Cris, aí, ó. Casal. Camilo, o Itacaças. Sendo aqui a estrutura do Teatro da Paixão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.